De tudo farei pra resgadar esse amor Mesmo diante de uma reza, meu pensamento é mais forte com certeza Que seja intenso e delicioso prazer Quem não segue desta fonte, pois esta fonte é você Listeza não te guia mais Querer você é um bem que satisfaz E no meu peito o desejo me domina Minha dor se vem de mim Listeza não te guia mais Querer você é um bem que satisfaz E no meu peito o desejo me domina Minha dor se vem de mim De tudo farei pra resgadar esse amor Mesmo diante de uma reza, meu pensamento é mais forte com certeza Que seja intenso e delicioso prazer Quem não segue desta fonte, pois esta fonte é você Listeza não te guia mais Querer você é um bem que satisfaz E no meu peito o desejo me domina Minha dor se vem de mim Listeza não te guia mais Querer você é um bem que satisfaz E no meu peito o desejo me domina Minha dor se vem de mim 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri